Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, BANDA SHOW! BANDA MARCIAL DE PINAJA, MAIS PICHOU, CATEGORIA, BANDA MARCIAL ACESSO G2, CIDADE, SALVADOR, FUNDADA EM 20 DE JUNHO DE 2011, PRESIDENTE, EMERSON BRITO, REGENTE, EMERSON BRITO, Dirigentes, Marcos Ramos e Luiz Carlos, orientador de linha de frente, Luiz Carlos, coreógrafos, Fernando Oliveira e Wellington Santos, Baliza, Beatriz Barreto, Imara de Jesus e Alícia, repertório variado, Baliza masculino, Denis Sales e Luiz Carlos, Agradecimentos a Deus, a nossa diretora Lourdes de Paula, a Secretaria de Educação de Salvador, a nossa coordenadora, Fernanda Siqueira, Ao nosso vereador, Anderson Liu, ao nosso prefeito, Bruno Reis, campeão em diversos concursos, por Dona Bahia, com vocês, para vocês, a participação especial, da MASP, MASP, MASP SHOW! O que é isso? Obrigado. 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 Convido o nosso amigo Denis Riosic para fazer entrega o certificado de agradecimento pelo apoio a toda a galera da MASP e também o troféu de participação especial no primeiro COSAP. Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é isso?